Olá, muito boa noite pra você. O ministro da Ciência e Tecnologia esteve hoje em Sorocaba. Ele visitou uma fábrica de equipamentos eletrônicos que está produzindo respiradores durante essa pandemia. Quase 7 mil respiradores como este vão sair dessa fábrica de Sorocaba. O aparelho é usado no tratamento de pacientes infectados pelo coronavírus. Em cerca de um mês, a fábrica montou uma linha de produção e capacitou os funcionários. Na manhã desta sexta-feira, Marcos Pontes, ministro do Ministério da Ciência e Tecnologia, visitou o local. Em coletivo, o ministro falou sobre a capacidade de produção da fábrica. A gente tem, literalmente, milhares de pessoas trabalhando para produzir esses equipamentos e ajudar nos impactos, a solucionar os impactos. Essa produção aqui, a capacidade que eles estão aumentando, essa produção rapidamente, e com toda a certificação, com toda a qualidade, isso é uma coisa realmente impressionante, positivamente impressionante para o nosso país, e que dá muita honra em olhar isso funcionando aqui. A produção faz parte de uma estratégia do governo federal de fortalecer a produção de respiradores no país, já que a demanda por este tipo de equipamento é grande nesse período de pandemia. Além desta empresa de Sorocaba, outras quatro fabricam um aparelho neste momento no Brasil. Ao todo, a produção nacional é estimada em 15 mil respiradores. O primeiro lote com 20 respiradores foi entregue no final de abril. Nesta semana, a empresa está produzindo 100 aparelhos. A expectativa é dobrar esse número na próxima semana. A gente pretende escalar um mês por semana para, em junho, a gente atingir 12 meses de produção. Então, assim, é uma rampa extremamente agressiva, num produto extremamente complexo, que o mundo todo está precisando fazer e a gente tem conseguido responder aqui no Brasil. A distribuição desses aparelhos será feita pelo Ministério da Saúde. O deputado federal Vitor Lipe, que é presidente da Frente Parlamentar de Apoio às Indústrias de Máquinas e Equipamentos do país, também esteve presente. Isso está ampliando a capacidade do país de produzir 10 vezes mais do que nós produzíamos. E isso deverá atender, nas próximas semanas, melhorar a condição do Brasil enfrentar a pandemia do coronavírus. Isso aí. A gente vai atualizar agora o número de mortes e também o número de mortes suspeitas pelo Covid-19 aqui na nossa região. Até o momento, são 113 pessoas que morreram na nossa área de cobertura aqui da TV Sorocaba SBT pelo Covid-19. Vamos, cidades, a cidade. Mortes confirmadas, tá? Alumínio, uma. Angatuba, duas. Assim como Boituva, em Campo Limpaulista, são cinco mortes confirmadas. Capela do Alto, uma. Serquilho, duas. Cesário Lange, uma. Ibiúna, quatro. Iperó, uma. Itapetininga, duas mortes confirmadas. Itu já são doze. E Itupeva, duas. Jundiaí, 28 casos de mortes confirmadas na cidade, além de cinco suspeitas. Laranjão Paulista, duas. Mairinque também. Pedade, três. Salto, tem uma morte sendo investigada. São Roque, três mortes confirmadas. Sorocaba, 29. Quatro em investigação. Tatuí, três. Várzea Paulista, cinco. E Votorantim, são três mortes confirmadas, além de outras duas ainda sendo investigadas. Agora a gente vai te atualizar sobre os casos confirmados aqui na nossa área de cobertura. São mil quatrocentos e noventa e nove casos do coronavírus confirmados aqui em cidades da nossa região. Lembrando que a gente mostra pra você aqui o número de casos confirmados, tanto das pessoas que ainda estão internadas, como as que já tiveram alta. Vamos lá. Alumínio, cinco. Angatuba, doze. Araçoebra da Serra, vinte e quatro. Dez curados. Boituva, vinte e oito. Buri, um. Campo Limpaulista, sessenta e dois casos confirmados. Onze pessoas já tiveram alta. Capela do Alto, quinze. Serquilho, seis. Cesario Lange, quatro. Ibiúna, são sessenta casos confirmados. Quarenta e sete pessoas já estão curadas. Iperó, seis. Itapetininga, quarenta e seis. Itapeva, dezessete. Itu, oitenta e um casos confirmados. Curados, dezoito. Itupeva, treze. Jundiaí, trezentos e trinta e cinco casos confirmados. Cento e oitenta e cinco curados. Laranjal Paulista, nove. Mairinque, trinta. Piedade, cinquenta e três. Pilar do Sul, treze. Porangaba, dois. Porto Feliz, dezoito. Salto, vinte e cinco. E Salto de Pirapora, dezenove casos confirmados e dez curados. São Miguel Arcanjo, onze. Confirmados, oito pessoas já tiveram alta. São Roque, quarenta casos confirmados. Sorocaba, trezentos e oitenta e um casos confirmados. E trezentas e vinte e oito pessoas já se curaram. Tatuí, cinquenta e seis casos confirmados. Tietê, cinco. Varze Paulista, cinquenta e nove. E Votorantim, sessenta e três casos confirmados. Votorantim, sessenta e três casos confirmados.